o Jaime vai dar esse passeio aqui mas o leuco a dele vai ficar na Lapa então meus amigos, vocês todos bem vindos a mais vídeos do canal hoje a gente está recebendo aqui a visita dos amigos aqui que acompanham o canal e de São Paulo aqui o seu Jaime está vendo a direita em cima aqui é o seu Jaime aqui é a Sera Francisca é a esposa dele aqui é a Dona Graça a mãe da menina aqui é a senhora Luisa a mãe do seu Jaime a gente tem o maior prazer de receber aqui os amigos aqui o Zé Lunda está quase tarde de mim aqui porque o seu fica muito longe de você não me ouvir e aqui a gente está fazendo aqui quer dizer, está muito feliz a presença deles aqui, tem uma aguazinha de coco aqui para refrescar e é isso, eu quero dizer que fico muito feliz com a sua presença aqui né e falando aqui pelo Zé Lunda é uma honra estar recebendo nossos amigos aqui é uma honra estar recebendo nossos amigos aqui meu amigo seu Jaime aí sua esposa, sua sogra, sua mãe que Deus abençoe por este momento aqui que vezes e vezes aconteça essa visita muitas e muitos anos né muitos e muitos anos é uma honra, é um presilégio viu né qualquer pessoa que tem um presilégio receber esse pessoal aqui todo homem a gente vem aqui então aqui ó o seu Jaime é a segunda vez mas a esposa dele já são três vezes que ela vem aqui né mas aí eu vou lhe dizer toda sexta-feira ele está com ele está assistindo a feira lá de São Paulo né e aí eu puxo uma lembrança para cada um aqui ó olha aí Zé Lunda olha rapaz ele está ganhando presente olha pessoal essa aqui é para a esposa do Sede olha rapaz olha aí que felicidade rapaz e essa aqui é para o Zé Lunda ele já é a melhor que ganha foi que a bolsa com pedra Zé Lunda em dia o homem deu a bolsa com pedra só que tem que abrir para ver se serve tem que trocar agora vamos abrir aqui né para nós ver o que nós ganhamos aqui é agora aí Zé Lunda tu se perdeu aqui comigo agora tu vai querer trocar não, eu sou satisfeito aqui é coisa mandada por Deus rapaz Deus toca em coração do seu Jaime é só uma lembrancinha mesmo que a gente vem beber água de coco Zé Lunda ganhou um santo só aqui é coisa linda de Deus olha aqui ó Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida rapaz cadê eu vou mostrar o teu presente ou mostra o meu aqui é o primeiro que eu mostrei estou vendo aí vou segurar isso aqui vai segurar isso aqui vai segurar isso aqui rapaz não 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 rapaz olha rapaz ela não é fruta linda demais olha é para andar do sol quente é bom é que é bom é para risa com ele quando tem a pele olha e eles deles adivinham o meu tamanho olha é é geralmente é tu mãe de homem não é eno eu já agradeço primeiramente a saúde né primeiramente a saúde da sua esposa toda a sua família sua mãe toda a sua família tá bom agora vem o meu agora o Senhor então você pode jantar até para fazer um rolo com o Senhor disso né ai o senhor ahi faz ai rapaz ganhou um santo também Nossa Senhora Aparecida também né? É. É a nossa senhora parecida. Olha aí. Dois é quem era nossa senhora. Agora vamos ver. Enquanto isso aí não vamos disputar. Quem tem aqui olha. Eu ganhei um camisão lá aqui. Vamos olhar aqui olha. Oh 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 oh. Olha. Só senhora. Só senhora. Olha. Olha. Bambina está pregada aqui com tudo sendo bonito. Pegada com as aguias aqui. Essa é minha aqui. Eu não toco na sua porque eu gostei da minha. Você também vai dizer que a gente toca a sua na minha. Você gostou da sua. Eu gostei da minha. Da senhora. Olha aí. Aí senhora. Muito obrigado aí viu. Por a sua boa vontade e a você ter traído esse presente para nós viu. Muito obrigado e apareça sempre aqui na nossa. Eu queria agradecer o momento para agradecer a Deus. Pelo momento que a gente está vivendo. A gente está aqui hoje. Como é que é? Na natureza. nada paga o momento. Coisa de Deus. Coisa de Deus. Coisa de Deus. Tem hora que a gente mais tempo. A gente corre tanto né. E a gente tem que agradecer a Deus pelos momentos que a gente ganha para os amigos. E a coisa melhor que tem é se contar com as pessoas que a gente gosta. É bom demais. é um prazer. É um prazer. Tem as pessoas que a minha mãe quer falar. Pois não. Fala e colhe para ali. Eu agradeço a Deus por esse passeio maravilhoso na natureza de Deus. A obra de Deus. E agradecer aqui os meninos que recebeu a janta com toda a delicadeza. E pedir a Deus que Deus cure a mãezinha deles. que a cura que nos dá em Deus né. Muito obrigado. Deus é o primeiro em tudo. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus cure a mãe de vocês. Em nome de Jesus que vai ser curado aqui. Amém. Amém. Valeu. Vamos beber água de coco Sr. Jaime? Vamos tomar água de coco. Pode continuar gravando aí. Humm. A gente. Não posso lá para a... Mas é você que vai tirar do passeio aqui. Não, ele quer tirar do celular dele. aham 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 a foto ali aqui tem o sol ali o sol não, não, você vai lá vai com a cadeira então fica de pé porque tem que sentar ali para cá ali para cá pode trouxer a câmera para cá para registrar aqui nós estamos pousando para a foto agora e agora pessoal a gente vai tirar foto aqui para ficar registrado aqui é lindo, maravilhoso agora vamos ver aqui fique segura mãe, a coisa do corpo a coisa do corpo o que quiser aqui para se pulsionar legal para ninguém ficar atrás de ninguém isso ali está atrás eu estou aqui no meio olha aqui onde eu estou aí vou tirar umas três aí se não chegar a outra chega é está bom está aqui posando para foto pessoal não chegar a outra chega né ficou maravilhoso ficou maravilhoso é isso pessoal a gente agradeço a todos que acompanham o canal eu sei que não é muito fácil a gente ficou um pouco difícil para a gente dizer que para vocês que estão aqui né eu gravo as feiras de gado em São Bendito amanhã a gente vai estar em São Bendito para assistir também as feiras ali mas eu sei que as vezes tem muita gente na feira que está gravando muita gente não gosta disso e aparecendo nos vídeos mas tem muita gente que gosta e as vezes não faz um vídeo assim a gente tenta agradar a todos mas a gente não agrada a todos né nem Deus agradou a todo mundo né então eu fico feliz por os que estão aqui me acompanhando me seguindo né muito obrigado e através desse canal que eu apresento estas feiras tem conquistado assim muitas amizades muitas amizades de longe é como o seu Jaime aqui e outras pessoas também que estão longe daqui em Brasília, Rio de Janeiro né e aqui também pelo Ceará e outras cidades tanto no sertão como aqui na Serra da Iliapaba e também em outros lugares como aqui também no Piauí né Voidado Grande também gostei de assistir você tem uma senhora que sempre botava comentário no Voidado Grande no começo do todo e aqui eu quero agradecer a todos agradecer ao pessoal que estão aqui marcando presença muito obrigado é muito feliz para vocês né é o maior prazer e agradecer ao seu Jaime mais uma vez por ele estar sempre que ele vem de São Paulo ele não meia discosta para vir até aqui e a gente traz até presente para nós né muito obrigado seu Jaime né quero passar a falar para o Zé Luan aqui para ele falar mais uma coisinha para a gente encerrar o vídeo obrigado a vocês pela recepção aí pelo carinho aí o alô que você manda todo final de semana aí nas feiras aí para a gente aí que está assistindo em casa e tal eu, o menino e a minha esposa lá a gente está curtindo os vídeos lá eu também já curti até a senhora já entrou é só pedir a Deus e agradecer só aí foi né obrigado aí pela atenção aí do senhor é, eu falo mesmo o seu Jaime falou e só agradeço a Deus neste momento né é uma honra nós teres nossas amigas aqui seu Jaime aqui na família de sua esposa graça graça a mãe do seu Jaime Deus abençoe que eles venham mais tempo venham todos os anos e se pudesse vir mês e mês dela é melhor né todos os meses a gente recebeu o presente você gostou né mas aí sempre que eles venham se lembram da gente Deus abençoe eles que essa data repita muito antes e muitos anos amém é os pais é os pais é os pais é os corpos corte aqui aqui pessoal o dedo o carro o carro o carro quebrou aqui tem como me socorrer aqui eu cheio lá aí tem uma colher aqui vamos colocar uma peça no carro pode continuar agregando tá bom o filho é demais é doido entendeu não pior tem amigos é pior tem amigos é porque tem horas que você é do seu dinheiro toda hora que você procurar um amigo não 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 é ele chama ele para socorro é eu tenho um amigo lá no no do São Paulo aqui do Ceará ela do bebe agudo de coco ele é aquele cara olha tudo o que ele vai fazer tudo o que ele vai fazer ele pô vens vem aqui em casa Aí ele comprou, eu queria comprar um terreno em um bairro assim, assim, tem como você me ajudar lá? Eu falei assim, não, eu vou te ajudar. Aí fui lá e anvo aí um monte de terreno lá e falei assim, mas isso aqui é legal, isso aqui já não é legal, já é melhor, porque ele tem mais acesso, aí fui eu lá. Aí você me ajuda a fazer um projeto, tá claro, tudo assim, aí eu fui rabisco no desenho, tá? Aí fomos lá, escamos as carras, os desenhos lá, chegamos num ponto lá que foi errado. Apesar que ela não via. Quatro casinhas lá, três casas, né? Três casas, a Garaia vai fazer mais duas vizinhas, que é ali tudo, toda hora. É sua opinião, né? Toda hora, pra fazer sua opinião. É importante demais. É, é importante demais. Você tem um ânimo que você vai querer eu fazer qualquer... Você mora aqui perto? É, eu fiz um lado. Ah! Ela é a sua filha. É. Essa casa vocês começaram agora, foi? Aqui foi, isso aqui foi no ano passado, ó. Começou essa casa aqui em 70. Isso aqui é pra passar a mão, ó. É extasiada. É vagarosa. Oi, que coisa linda. Obrigada. Olha aqui, ó. Venha pra cá. Venha, Maria cá. Venha, mano. Vem ter. O vídeo está muito longo, pessoal. A gente vai finalizar aqui. O pessoal está ali comendo um pouco ali, ó. Vem ter. Vem ter. Aí, o pessoal comendo um pouquinho ali. Zé Nunes em pé. Mais, seu Jaime. Sente aí, Zé Nunes. Tem cadeira aí. Mais, seu Jaime. Agradeço a todos que foram ouvintes a gente aí, né? Deus abençoe a todos. E do lado tem a minha sobrinha aqui também bebendo água de coco. Os cachorros não bebem água de coco porque eles não bebem. Eles não bebem também. O coco tem aqui. O coco ainda tem aqui no carrinho de mão, ó. E lá nos pés de coco também tem um. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal, pela presença, viu? Obrigada. Vamos beber as pessoas.